O Chico é o seguinte, é esse, já aprendeu o caminho, quando você quiser me tomar um cafezinho, jogar uma conversa fora, é o maior prazer. É aqui mesmo? Aqui mesmo. Legal. Nossa senhora, vontade. Entra, gente. Muito obrigada. Bom, você aqui é o quintal que você já viu. Cadê as plantas, dona Elvira? Eu não tenho vida. Ai, meu Deus, nem o vasinho? Tem lá na frente. Lá na frente. Eu tô perguntando de brincadeira. Não, porque assim, uma couve, um cheiro verde, né? Tenho não, queria muito, mas eu não tenho. A casa nem minha é, nem teu. É alugada? É alugada. Por aqui vocês alugam? Por enquanto é alugada, filho. Nós temos no Paraná, mas no Paraná é Paraná. É longe, né? Não tem como. Ô Chico, vai entrando, vai entrando, Adriana. Por licença. Vou deixar essas coisas aqui. O Matheus e Giovanna. Ah, eles que querem conhecer? Nossa, já entra, Chico. Olha lá, olha lá. Oi, oi, oi. Tudo bom? Esse aqui que é meu secretário. Você que vê o celular da avó? É, eu que vejo. Legal, obrigado, viu? E aí, na Juliana? Giovanna. Giovanna. Ai, que loucura. Tudo bom, linda? Oi, padriana também. Oi. Vocês assistem a gente na televisão? Tudo bom, querida? Tudo bom, meu oizinho? Entra pra cá, gente. Não vou reparar, acho que é que nem eu tô falando. Gente, mas aqui tá uma casa ótima. Nossa. Olha só. Isso. Deixa eu abrir aqui. É que aqui é muito apertado e a gente é gorda, Adriana. Não, verdade mesmo. Então não dá pra abrir. É, tá certo. Não dá pra abrir muita porta, não, gente. Ô, Matheus e Giovanna. E é legal pra gente falar, assim, nossa, eu fico assim com vocês, assim, gosto mesmo. Nossa, eu gosto dos remédios, eu gosto das plantações de vocês lá, eu gosto da, sabe, daqueles corpos lá, né? E o Chico vai pro meio do mar, só que morre no meio de cor. Mas o Chico, o Chico não tem medo de nada. Eu percebo que ele não tem. Ele sobe nas árvores. O Chico não tem idade. Ele não tem idade. Ele sobe em qualquer árvore, pula de um lugar pro outro. As ladeiras que eu tô indo de magrazinho, pro escorregar, que já me quebrei. Ele desce as pirambeiras correndo. É uma criança. Ô, meu Deus do céu. Mas é muito maravilhoso, eu tô muito gratificante. Ela é espirante. É gentil. Eu não sei se ele tá gravando. Mas ele tá gravando, ele tá ouvindo tudo. Eu tô gravando só a cena agora. Porque ainda não começou, né? Ah, agora vamos deixar o Chico começar? É, vocês já tiveram o seu tempo, né? Tá, já trocamos uma ideia de meninas aqui. Sim. Dona Elvira, por que que a senhora chamou eu aqui? Ah, eu chamei aqui porque uma vez eu escutei você falar assim, Chico, que você gostaria assim de escutar histórias, assim. Não é assombração e não é história, é acontecimento, Chico. Porque o que eu vou falar pra você foi tudo acontecimento. Não foi que ninguém falou, não foi que... Aconteceu comigo, com a gente, sabe assim? Quando eu morava no Morumbi, Chico, logo que meu neto faleceu... Morumbi é aqui em São José dos Campos. É em São José dos Campos. É pertinho daqui. E, né, que nem eu te contei que eu fiquei assim muito ruim da cabeça, então eu não queria atender ninguém. Aí uma vez eu tava assim muito triste, e aí bateu palma no portão, Chico. E eu não queria atender. Falei, ah, não vai atender não. Daí eu falei, ah, não, mas eu vou. Bateu três vezes. Falei, dá, deixa eu ir lá ver, né? Quando eu cheguei no portão, Chico, era um homem, Esse homem, ele perguntou meu nome. E eu não gosto de falar meu nome pra ninguém, Chico. Não gosto, não. Eu falei, meu nome é Maria. Só que eu sabia que ele sabia que eu não chamava Maria. Daí ele fala assim, sabe, Maria? Ele riu pra mim. Ele fala assim pra mim, sabe, Maria? Tem dia, assim, que a gente tá tão triste, que a gente tá tão machucado, que a gente pensa que nada vai dar certo, que a gente pensa que acabou tudo. Só que Deus tá vendo tudo. E não cai um fio de cabelo da gente, Maria. Mas com uma calma, assim, que eu falei, meu Deus, ou me sabia, Chico, de tudo a minha vida, ou que tinha acontecido comigo, por que que eu tava triste, sabe? Ou me sabia tudo. E eu falei, nossa, mas que diacho, se eu nunca vi esse homem, por que que ele vai falar tudo isso? Ele era um homem assim, meio assim, fortinho, ele tava com uma camisa azul xadrezinha e uma calça, uma calça pras que jeans. E ele tinha uma sacolinha na mão. Eu botei na cabeça que aquela sacolinha que ele tava na mão era de alho. Não sei por que que eu pensei nisso. Aí eu falei, bom, se ele for pedir alho pra mim, eu não vou ter, porque eu compro alho, mas eu bato, eu faço tempero. Eu nunca tenho, eu deixo só uns dentinhos de alho de reserva, pra fazer um chá, sabe? Se precisar. Mas eu nunca tenho alho assim em casa. Eu falei, se ele for pedir alho pra mim, eu não vou ter o alho pra dar pro moço, né? Fiquei assim, ele não pediu o alho, começou a conversar, conversou mais comigo, e falou um monte de coisa bonita de Deus, que Deus sabia de tudo, e que aquilo lá era passageiro, que ele também já tinha sofrido muito, sabe, assim, na vida, mas que tudo passava. E comigo ia passar tudo também. Foi depois da perda do seu neto? Depois da perda do meu neto. E eu falei, eu não tô contando nada da minha vida pra ele, como é que ele tá sabendo tudo, né? Fiquei assim. Ia e morava uma amiga minha no Sobrado, e eu vi que ela tava limpando lá. Aí ele viu que eu não falava nada, eu só conversava, é, pois é, eu não sei. Aí ele foi embora. Aí, quando ele saiu, filha, do portão, mas no mesmo minutinho, eu chamei a Vaninha, eu falei, Vaninha, eu falei, eu vou ver se ele vai bater palma nas outras casas. Falei, Vaninha, onde que aquele moço foi? Ela falou, mas que moço? Eu falei, eu falei, o moço que tava aqui falando comigo, Vaninha. Ela falou, você tá, não tem nenhum moço, não veio nenhum moço aí falar com você. Falei, Vaninha, o moço acabou de sair, o senhor acabou de sair daqui, ela falou, não, não tinha ninguém aí. Filha, esse homem sumiu, não vi pra onde que foi, não escutei bater palma, minha amiga não, foi embora. E outra vez, foi uma menininha no Morumbi também, eu fazia geladinho, né, mas saía de monte geladinho, aqui eu fiz, não saiu, mas no Morumbi, menina, mas saía, é geladinho que vocês falam aqui, né, o geladinho. Sim, sim, daí eu botei assim no freezer, né, daí eu tava com você, né, Jaque, foi. Eu falei, Jaque, vai vir uma menina comprar, uma criança aqui, comprar geladinho. Daí, ela falou, nossa mãe, mas não chegou ninguém, daqui a pouquinho bateu palma, assim, bem assim, que nem uma criança, aí veio, uma menina desse tamanho. Eu falei, ela vai comprar, ela não vai pagar, aqui, pode dar lá. aí eu falei, você pega assim a gaveta, né, e leva ela pra criança escolher. Daí eu falei, ah, deixa eu ir lá pra ela ver, ajudar a Jaque, pra ver assim, qual que ela quer. Quando eu cheguei lá, ela riu pra mim, mas o cabelo dela era igualmente o seu, assim, a roupa dela era uma roupa muito bonitinha, mas diferente, dessas roupas que usa, era uma roupa assim, que eu nunca vi, mas bem arrumadinha, sabe, daí eu falei assim, você quer gelinho? Ela falou, quero. Eu falei, qual que você quer? Eu falei, os que tinha? Ela falou, então me dá o de laranja. Eu falei, você não vai pagar, ela falou, não. Meu Deus, eu falei, você só quer um? Ela falou, só um, né, Jaque? E aí foi embora. Eu falei, Jaque, deixa eu ver pra onde ela, sumiu, pegou o gelo da minha mão, sumiu. Ninguém viu a menininha, nada, acabou. E no Morumbi, eu via muita coisa, agora aqui no campo, eu não vejo nada, não vejo nada aqui não, assim, mas é coisa assim, e uma vez, lá no Morumbi também, os cachorros latiam, de madrugada, mas latiam, latiam os cachorros do vizinho, porque eu não gosto muito de cachorros, eu gosto de cachorros assim, Pia, lá bem longe, né, não gosto. e daí aquele cachorro latia, eu falei, nossa, mas de madrugada, esses cachorros estão latindo desse, mas os cachorros, mas era quaresma, Pia, não vai ficar com medo não, eu acho que é um lobisomem. daí esses cachorros latiam, que parece que estava pegando a pessoa, eu falei, mas que dia acha esse, esse horário, aí quando clareou o dia, que eu levanto muito cedo também, aí quando clareou o dia, eu fui na área, quando eu fui na área, Pia, tinha um, eu não sei até dizer se era pessoa, eu não sei até dizer o que que era aquilo lá, era assim um negócio, ele, ele tinha, a roupa dele parecia que era de folha de árvore, sabe assim, aquela folha seca da árvore quando cai, parecia aquilo lá, eu não sei distinguir, só que a Ivani tinha uma equilina que estava muito doente, até ela faleceu, e aí, eu falei, eu vou ficar olhando se ele vai entrar lá na casa dela, ela está sozinha, daí eu vou gritar, né, mas aquilo, e eu percebia que essa coisa estava cansada, 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 muito cansada, parecia que correu muito, mas aí quando eu pisquei o olho, sumiu o negócio, estava embaixo das árvores, perto do meu portão, sumiu, tá bom, eu fiquei encapufada com aquilo, minutos depois, veio a minha vizinha de cima, que morava perto desses cachorros, ela falou, eu vira, você escutou um latido, eu falei, eu escutei sim, Selma, bastante cachorro latido, aí contei isso daí pra ela, ela falou assim, a dona Hermínia, que é uma senhora bem antiga lá do Morumbi, ela falou que foi um lobisomem, que pulou no quintal dela, depois pulou no meu quintal, e ele andou por lá, e os cachorros, deixou os cachorros loucos, todos os cachorros lá, ficou louco, e daí eu falei, pois então, minha filha, agora se eu for contar isso pra alguém, ninguém vai acreditar bem, que você que está me falando, porque eu vi esse negócio aqui, só que estava muito cansado, e eu fiquei com medo de ir lá na casa da menina, que a menina está doente, ela era bem gordona, sabe assim, e ela morreu, porque ela estava muito doente, e eu fiquei com medo desse negócio ir lá, e eu falei, eu vou ficar aqui, que daí qualquer coisa, eu grito aqui pra alguém, e sumiu, foi assim, sumiu, acabou, só que eu não fiquei com medo, porque eu não sabia o que que é, aí eu nem, ela não tem medo de nada, eu não tenho, via se eu escutar um barulho, é ruim, eu ainda não saí pra ver, não, eu não consigo, eu não consigo, eu vou ver, eu não dou conta não, e em São Paulo, quando eu morava em São Paulo, eu trabalhava, que nem eu falei pra vocês, eu criei minha filha assim, com a graça de Deus, a coragem, porque não tinha também, outro jeito, sabe, aí eu trabalhava, olha, era só a senhora, não tinha seu marido, e ele não, não tinha ele, ele existe, ele está no Mato Grosso, e é uma história que depois eu chego logo, vou te contar, que agora que depois está caindo esse pedaço, está morrendo, quer voltar, não, saiu porque quis aqui, não tem mais volta não, na dejeito, eu criei minha filha sozinha, só Deus sabe, como, mas graças a Deus, estão aí, é, daí eu trabalhava, fio, dia e noite, feriado, domingo, eu dormia, fio, eu dormi cinco anos, cinco anos que eu fiquei na Brasilusa, né, eu dormia das oito e meia da noite, até quinze para as nove da noite, porque, nove horas eu entrava numa fábrica de comida, na Brasileira, domina uma hora por dia? nem uma hora, quinze minutos, quinze minutos saiu, meu Deus, e eu não tirava a férias, nada, aí eu entrava às nove horas da noite, nessa firma de comida, lá na Lapa, e daí eu saia às cinco horas da manhã, aí, fia, tinha uma árvore assim, imensa lá, todo dia, podia estar chovendo aquela Ivete, tinha um cachorro lá, me esperando, e, isso, eu chegava naquela árvore, o cachorro olhava para mim, me levava até o meu portão, na minha casa, daí ele sumia, todo santo, que bebê sim, aquele cachorro estava lá, me esperando, então, nossa, daí, cinco horas da manhã lá, eu só via um jornaleiro, que antigamente entregava o jornal, entregava nas casas, agora, nem leiteiro, nem padeiro, nem jornal, não existe mais, né, fia, aí, eu falei, nossa, mas nem o jornalê, tá bom, aí, depois desse dia, teve um dia, estava garoando, e o cachorro não estava lá, falei, nossa, o cachorro não está aqui, caramba, né, e aí, fui embora, uma garoa fria, 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 quando eu vou chegando, na casa da Anselina, que tinha aquela arvona, que eles cortaram, tinha uma menininha, cabelinho, que nem o teu também, ela estava com uma roupinha amarela, com uma blusa de lã, que nem a minha filha está, mas era mescladinha de amarelo, que antigamente usava aquelas blusas mescladinhas, que agora eu esqueci o nome, aí, eu passei perto dela, falei, nossa senhora, essa criança, aqui, sozinha, olhei dos lados, posto de gasolina fechado, não tinha ninguém na rua, aí, quando eu passei perto da menina, assim, eu me arrepiei toda, eu falei, nossa, mas que coisa, né, ela virou assim, que olhou para mim, e deu uma risada, uma risadinha, assim, de criança, aí, eu peguei, passei perto dela, não falei com ela, e fui para casa, mas eu fiquei com aquilo na cabeça, Safia, falei, o que, que aquela criança, estava embaixo daquela árvore, cinco horas da manhã, lá, lá, sentadinha, sozinha, ah, clareou mais o dia, aí, fui perguntar para o vizinho, lá, na, na Catão, eu fui perguntar, no posto de gasolina, ninguém viu menina nenhuma, ninguém viu nada, nada, ninguém viu, não, eu vi, aqui, não, não veio nenhuma menina pedir nada, nada, não aconteceu nada, eu falei, aí, eu contei, é que eu, de manhã, eu vim, tinha uma menina aqui, eu pensei que até, a mãe dela, podia estar mais para baixo, ali, sei lá, mas não tinha ninguém, a menininha, a menina também sumiu, outro, na rua Catão, na minha mãe tem um monte, um monte de sumiu, na, 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 na mesma, assim, lá perto mesmo, André, eu saía de madrugada, quando foi um dia, André, está lá essa árvore, para quem quiser ver, é uma árvore pequena, André, ela não, ela não morre, ela não cai as folhas, ela não murcha, e ela não cresce, e, anos e anos que nós moramos lá, né, em frente à árvore, e tinha um toco, assim, em frente, assim, na, assim, encostado com a árvore, tá bom, eu, é, não cresce, está lá, árvore bonita, amarelinha, né, e eu saía cinco horas da manhã, às vezes, quinze para cinco, quatro e meia, para mim, porque eu sempre trabalhei, quer dizer que, eu sempre fui metalúrgica, mas quando você tem filho para criar, você faz qualquer negócio, que a minha paixão era fazer, eu fazia telefone, essas caixas de som, trabalhei muito tempo, fazendo essas coisas, sabe, aí, peguei e saí da, né, da metalúrgica, e a gente faz qualquer negócio, para criar os filhos, aí, fui trabalhar de novo, num restaurante, tinha que sair de madrugada, porque a gente entrava seis horas, no restaurante, ai, fia, quando eu saio assim, tem aquela mulher, todinha de preto, saindo debaixo da árvore, falei, nossa, que estranho, tá bom, vi ela, aí ela olhava assim para mim, e ela vinha do meu lado, ela ia atravessar, e ela fazia um barulho assim, sabe, fia, que parece que ela estava todinha acorrentada, e ela parece que pisava em folha seca, e não tinha folha nenhuma no chão, e ela vinha do meu lado, assim, sabe, ela era todinha de preto, a gente só via o rosto dela, e acho que tinha um negócio amarrado nela assim, parecia uma freira assim, mas a cabeça todinha coberta assim, eu só via o rosto dela, eu falava, caramba, mas meu Deus, aí, foi um dia, dois dias, aí comecei a ficar meio assim, com medo, aí tinha uns rapazes assim, que moravam em cima da, da nossa casa, e eles saiam de madrugada para ir trabalhar, aí comecei a ficar com medo, eu falei assim, gente, olha, cada dia eu vou sair com vocês, e contei para eles tudo o que estava acontecendo, saia junto, nós saia três, quatro juntos, ninguém via a mulher, falava, gente, olha a mulher ali, só não mostrava, eles não viram, ninguém, eu vira, não tem nada, não tem ninguém ali, não tem ninguém vindo, eu vira, falei, a mulher está vindo para cá, aí comecei a ficar com medo, ficar com medo, ficar com medo, falei, nossa, caramba, o que que é, aí eu cheguei e contei para a minha patroa, depois de meses, assim, porque eu falei, ah, vai desaparecer, eu não vou ver mais, é impressão minha, porque ninguém está vendo, né, mas só que daí eu fui perguntar para os vizinhos, se tinha, sei lá, se tinha alguma portuguesa que morava ali, é, eu não sei, fui perguntar dessa mulher, ninguém da rua conhecia essa mulher, daí eu cheguei para a minha patroa, eu falei, a dona de Olinda, ela era portuguesa, ela lá de Portugal mesmo, eu falei, dona de Olinda, ou a senhora me manda embora, ou então me muda de horário, mas eu nesse horário, eu não vou mais, porque está se passando assim, 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 e eu não estou legal, ninguém vê a dona de Olinda, só eu que vejo ela, eu não sei, e a dona de Olinda, ela era espírita, nossa, ela era espírita, que nossa, ela era daqueles espírita mesmo, assim, é da gente fazer operação, sabe, e aí ela falou assim, eu não vou, isso aí foi numa terça-feira, ela falou, eu não vou poder, eu tenho que fazer compro a restaurante, levar você lá no seu Oswaldo, que era dona do centro, lá em Santana, ou no Taris da Pátria, mas o Antônio vai, que era o marido dela, ele vai levar você, ele não vai, ele compra, daí você vai lá, e você conversa, eu falei, mas me levar, e eu não era assim, dessa assinada, falei, dona de Olinda, eu não gosto dessas coisas, eu nem sei, pra que que você, ela falou, não, você vai lá, o seu Oswaldo vai conversar com você, aí o seu Antônio falou, não, não, nós vamos, vamos fechar o restaurante, e daí eu vou levar você, começava às seis, lá o trabalho, e terminava, dez, dez e pouco, assim, terminava, sabe, fomos, quando eu cheguei na porta, a gente tomou passe, né, daí quando eu cheguei na porta, assim, que ele estava lá, assim, nem o Chico já vier, assim, ele não deixou entrar, ele mandou parar, aí quando ele mandou parar, assim, ele falou assim, ela já morreu há muito, 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 muito tempo, e ela, embaixo daquela árvore, tem uma riqueza imensa, mas a única pessoa que pode mexer naquilo lá, é você, e tem que, porque antigamente, eu não punho dinheiro, os senhores não punham dinheiro em banco, né, Chico, eles enterravam, enterravam, aí ele falou assim, lá tem uma fortuna muito grande, só que para você ir lá, você tem que ir sozinha, meia noite, e lá você vai ver um monte de coisa feia, um monte de coisa ruim, um monte de coisa apavorante, é horrível, mas você pode ir sozinha, só que você vai ficar riquíssima, sabe, porque lá tem muitas joias, muita, muita fortuna tem lá, naquela árvore, eu falei, mas nunca que eu vou fazer isso na vida, mas... Então a senhora teve medo dessa vez na vida? Nesse dia, eu jamais, Chico, vou nada, a árvore tá lá, vou não, minha filha, eu falei, dão de Olinda, eu não vou não. Tá em dia, ainda de ida, é de ir, vamos lá, mas a minha avó é meia noite sozinha, não, a minha avó é sortuda de conseguir isso, eu tenho que escolher, Deus me livre, não, leva ela lá, Matheus, vai? Mas não, tem que ir sozinha, ela tem que ir sozinha, não, tem que ir sozinha, não pode nem ficar esperando, assim, e se você procurar no Google Maps, tá do mesmo jeito, a árvore, não, eu não vou de jeito nenhum, eu iria, porra, daí, tem continuidade essa história? Tem, daí eu peguei e falei assim, dona de Olinda, ele falou, daí eu falei assim, eu não sei se eu posso acreditar, se eu vou contar pra minha patroa, ela vai achar que eu tô ficando louca, daí eu falei, me pode ir embora, pelo amor de Deus, só que daí ele falou assim pra mim, o seu Oswaldo, pode ficar tranquila, que ela, nunca, você nunca mais vai ver ela, porque o recado já foi dado pra você, você nunca mais vai ver ela, nunca mais vai ver ela, aí eu saia de madrugada, pra ir trabalhar, tudo de, mas assim com o pé, ela ia trocar, e por alguma razão, ela veio te avisar, que o que tá lá é seu, o que tá lá é uma foto imensa, só eu que podia tirar, nossa vida, nós perdemos, você ia? Você ia, mesmo se eu tiver, mesmo se eu tivesse, eu adoro cemitério, eu adoro cemitério, eu gosto de coisa de terror, também que eu fico com medo, e ela tem que derrubar o negócio, eu gosto de coisa, não, não, lá você ia ver coisas horríveis, você ia ver, você ia ver, cavalo sem cabeça, você ia ver, cobras imensas, só que não iam te pegar, você ia ver muito, ia pular, tudo lá de dentro, aquelas coisas lá, só que tinha, que tem que desenterrar lá, não vou, tiver que morrer, eu morro pobre, morro sem casa, mas não vai buscar aquilo lá, não, não vou, sabe, e eu sou corajosa, assim, pra um monte de coisa, mas aquilo lá, vó, mas é só você, como assim, pra quem quiser ir lá, é só você? é só eu sozinha, então é, você disse, pra quem quiser ir lá, vai, mas não vai ter o dinheiro, não, eu sei lá, não vai comprar, vocês podem ir lá, desenterrar, arrancar a árvore, fazer o que quiser, você não vai no banheiro sozinha? não vai mesmo, nem ir, não vai, se falar que tem cobra, eu também não iria não, eu tenho pavor de cobra, eu tenho garanho, a minha avó não gosta de cobra, Adriana, Adriana, eu tenho pavor de cobra, e faca, eu tenho pavor, eu tenho impressão, que se a gente tiver, se eu já tive, se não morreu alguma vez, foi de cobra ou faca, eu tenho pavor, eu não suporto, tanto é que as minhas facas, vocês podem depois, vocês vão ver, é tudo faca bem pobrezinha, bem mesmo assim, sem pó, assim também, eu tenho pavor, até faca, nossa senhora, imagina, você vai cortar pão, você não consegue, é porque, eu não deixo, não deixo, no dia que eu fui no zoológico, com o meu amigo, aí eu cheguei, eu falei, vó, eu tinha pegado uma cobra, é porque quando eu cheguei, uma moça, ela deixou a cobra aqui, no meu pescoço, no meu braço, eu fiquei assim com a cobra, Ave Maria, e aí essa mulher, que levou ele para o zoológico, ela é japonesa, lá do Japão, sabe, até agora na epidemia, coitado, que foi lá presa, né Jack, é a mãe postiça dele, eu falei, olha esse daqui, ele logo vai embora, acho que para lá, foi o Japão, aí ela trouxe um jogo de faca, tá aí, do jeito que ela, aí ela me comprou, para mim usou, falei, olha, que não está guardado, usei de enfeite, né, deu uma para ela, deu até para a tia Dante, e a outra está aqui, a coitadinha, aí o marido dela, que uma vez vai ele, fica bastante tempo no Japão, trabalhando, daí ele volta, vai ela, sabe, então, o filho dele estudou, eles estudaram muito comigo, é, eu tenho pavor de faca, e cobra, nossa, eu, por isso que eu não vou em sítio, essas coisas, eu não vou, porque eu tenho pavor, filha, nossa, mas a dona Elvira, a senhora não nasceu na roça? Ah, eu nasci, assim, mas depois eu logo, saí de lá, eu fui rapitada, com sete anos de idade, onde que era que a senhora nasceu? Eu nasci em Mangueirinha, Guaraguava, para lá do Guadiba, Paraná, Paraná, mas com sete anos de idade, eu fui rapitada, daí, mas peraí, o que o pai e a mãe faziam lá? Eles eram, como é que eu falo para vocês? Ah, a vovó era do lar, e meu vô, meu vô, ele fazia de estrada, sabe? Fazia isso na Andrada e Gutiérrez, viajante, assim, de fazer essas estradas, na Andrada e Gutiérrez, então, meu pai ia para tudo que era lá. Mas o que ele fazia? Ele trabalhava para Andrada e Gutiérrez? Trabalhava, ele era funcionário para Andrada e Gutiérrez. Então, é, é, Mas o que a senhora lembra desse tempo aí? Desse tempo eu lembro assim, quando meu pai saiu, que ele foi viajar, ele falou para minha mãe, só que essa minha mãe de criação que me rapitou, foi eu tinha sete anos, André, a gente pega amor. Sofri, André, mas eu sofri tanto na mão dessa mulher, peraí, mas o seu pai e a sua mãe a senhora nunca mais viu? Nunca mais eu vi, porque eu tinha sete anos. Isso, calma. Vim para São Paulo. Calma, você viu? Depois de um tempo que ela encontrou. Ah, sim, depois eu vi, depois de vinte e sete anos eu encontrei. Ah, mas demorou então, ela raptou mesmo. Foi raptada. Mas a senhora lembra de quando a senhora era pequenininha e vivia com seus pais? Conta o episódio. Eu lembro, porque foi assim, é, eu tenho um irmão que ele morreu queimado, eu vou contar assim para depois chegar lá. Esse meu irmão, ele trabalhava numa caldeira e ele morreu queimado, morreu cinco queimado assim a tinta óleo. Um deles foi e jogou um cigarro. Você sabe o que é caldeira, Chico? Sim. Então, um deles jogou e não deu tempo, aí eles morreram queimados. E cinco, está lá em Guarapuava, é o tumulto deles, entende? Então, essa mulher que me raptou, ela era assistente social da cidade, sabe? Era uma cidadezinha pequena e ela era assistente social, assim, você sabe, Chico, que é assistente social, tomar ponte e tudo. Daí, eu fui morar com ela, ela falou para a minha mãe que ela ia, mas lá junto com a mãe no grupo, sabe? Na escola lá. Ela disse que ia me dar estúdio, meus primos também iam, daí foi. Daí, quando esse meu irmão faleceu, a gente saiu de lá, da Lúthira e veio para Guarapuava, certo? Aí, o meu pai foi trabalhar e ela tinha falado para minha mãe que ela queria me trazer para São Paulo e que todo ano ela ia me levar para ver minha mãe, que ela ia me trazer para me estudar. Ela conhecia tudo, agora eu não, eu tinha sete anos de idade, eu não conhecia nada. Então ela raptou mais ou menos assim, foi devagarzinho, foi... Ela foi arrumando. Levou, mas não cumpriu as promessas. Não, fia, nossa, como eu sofri, André, André, menina, Adriana, eu sofri. Olha, André, eu tinha hora de levantar, que era bem de madrugada e não tinha hora de deitar. E quando acabava todinho o serviço na casa dela, de limpar tudo, todo santo dia, aquele terreirão bem grande, não podia ter uma cor. E você era em São Paulo ou lá em Guarapuava? Não, em Itu já. Ah, você estava em Itu já. Isso daí, a gente morou em São Paulo, lá no Jardim Brasil, quando eu vindo do Paraná Repitada, a gente foi para o Jardim Brasil. Aí depois ela mudou para Itu. Daí Itu tinha essa casa imensa e eu acabava todinha o serviço de casa. Daí eu tinha que ir para o vizinho trabalhar. Não ia para a escola? Não. Não ia para a escola? Não, 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 não. Não levou para a escola? Eu fui estudar, depois eu chego lá também. Aí, fia, as pessoas sofri, aí ela falava assim para mim, é, é, falava não, é, roupa para mim, André, eu não suporto verde e amarelo, porque essas roupas, que morria de fundo, ela pegava as roupas, reformava e fazia usar. Odeio André verde e amarelo, eu não suporto. Mas o que que teve a ver verde e amarelo com defunto? É, porque ela era a roupa que mais tinha, e aí a pessoa morria, ela ia lá, pegava a roupa e dava com a minha mãe. E fazia o vestiço, eu não vesti isso, Chico, nossa senhora. e apanhava André, André, eu tenho corte aqui, ó, tenho corte aqui, eu vivia assim, apanhando. Mas tinha outras crianças que estavam, não, era eu. Era só a senhora que estava ali? Só eu que trabalhava para ele. E ela não tinha marido, nada? Tinha marido, mas ele também me batia. É? Tinha, mas é, né, daí, tá bom, fia. Apanhei, 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 quando eu completei, acho que 23 anos, eu falei, não, eu vou embora, eu vou viver, não, primeiro eu queria me jogar, lá na Liberdade, lá na 23 de Maio, naquele viaduto lá de São Joaquim. Eu saí pronto, falei, eu não quero viver mais, eu quero me jogar, eu era mocinha. Quando eu cheguei lá, André, é, nesse viaduto, chegou um homem também, falou, não faz isso, não tá na hora, não vai fazer isso. Mas isso foi a primeira vez que apareceu alguém na sua vida, não? isso aí foi a primeira vez. Primeira vez. a primeira vez. Aí esse homem falou assim, não Pia, vai passar, não faz isso, não pode fazer isso daí, não, vai embora pra casa que tudo vai passar. O homem sumiu. E aí eu não me joguei, contei pra minhas amigas, aí ela, foi horrível, horrível, tá bom. Aí, eu saí dela, saí dela. Mas peraí, ela só ficou 16 anos lá. Com ela eu fiquei 23 anos. Não mãe, até 23. O sete até os 23 anos. Então, e como que era o dia a dia? Eles não tinham religião, a senhora não passeava com eles? Não. Mas o que a senhora ficou fazendo? Só dentro de casa? Só dentro de casa. E trabalhando? E trabalhando? Mas não via televisão, escutava rádio? Não, televisão era assim, tinha televisão e sofá, mas nunca que eu, não, televisão também não deixava ver não. Não? Tinha que ficar de pé assim, não sentar, nem em cadeira e nem em sofá. Não podia sentar assim? Não. E era só um pouquinho assim. Novelas, essas coisas, não, era só assim. E amizade, senhora? Também não tinha. Mas eles não recebiam visita, nada? Recebia, mas não, eu chegava a visita, eu tinha que sumir lá para o sumo. Mas, Dona Avila, o que que passava na sua cabeça durante esse tempo? Eu pensava assim, eu não sei nem o que que pensava, porque eu falava, meu Deus, será que isso aí vai ter fim um dia? Né? Por que que eu tô nessa vida? Eu comecei a falar, nossa, mas por que que a minha mãe, ela passou na minha casa, meu pai não tava lá, né? Lá em Guarapuava. Daí ela fez, fez, fez a cabeça da minha mãe, e a minha mãe, sabe esse povo da Roça, ignorante assim? É, achou que poderia ter uma filha aqui, né? Né? Minha mãe, e ela falou, olha, isso aí foi em junho, em dezembro ela vem aqui passar o Natal, pode ficar tranquila. Não voltou nada? Nunca mais. Meu pai chegou de viagem, filha, e eu não tava em casa, nossa. Diz que todo esse tempo, filha, que eu vivi habitada, meu pai zucrinava, todo dia era uma briga por causa de mim, que meu pai... Ele responsabilizou a sua mãe? Nossa, ele não perdoou. Ele pregou, né? Ele não perdoou a minha mãe, até agora eles contam lá, que ele, e aí ele bebia, o dia que ele bebia, que ele me punha na cabeça, nossa, diz que era um pervô, que nossa. E a senhora não tinha documento nesse tempo? Até, Chico, o senhor contava a minha história dos meus documentos. Até hoje não tem. Até hoje não tem. Até hoje não conseguimos. Ela só é o RG dela, por exemplo, ela só é o filho do Belém, não tem filhação. Não tem. Tem filhação. E isso que é a minha revolta, porque ela sabia o nome do pai, da minha mãe, aonde eu morava, sabia meu nome. Ela pôs tudo nos meus documentos, tudo ignorado. Fia, quando eu vou fazer algum documento, que a turma pergunta, por que você não tem pai? Nossa, é a maior vergonha que eu passo. Toda vez, Fia, eu tenho vergonha. E não dá pra arrumar, sabe por quê? Porque nós já fomos, né? É que tem que fazer DNA, tem que ter o registro dela lá, da onde ela nasceu, só que o cartório pegou fogo. Cartório pegou fogo. E antigamente não tinha nada, né? Eletrônico. Eu tinha, não tinha. Então é muita burocracia. Ela tem os irmãos dela, ela tem contato com eles, mas pra botar o nome dos meus avós é muita burocracia. É muita coisa. É muito difícil. Até que quando o meu avô faleceu, na certidão, tem ela como filha. Tem ela como filha. Mas só assim. E antigamente... Tanto é que o sobrenome do meu agente é Nogueira do Santos. O dela é do Belém. Nada a ver. Não tem nada a ver. E essa mulher sabia de tudo isso daqui. Ela não podia ter feito... E eu implorei, nossa. Eu implorei pra ela não fazer isso, que eu tinha meu pai, que eu tinha minha mãe e que eu queria ir embora. Ela não me levava. Eu tenho cartas que eu mandei pra mãe agora quando eles faleceram. Aí a gente foi mexendo as coisas. Ela não mandou nada. Ela não mandava. e tinha pingo assim de lágrima minha que... E nas cartas não apaga, filho do céu. Não apaga. Os pingos de lágrima ali. Tinha que dizer que... Ou então tinha que escrever pra mãe que tava tudo bem, mas ela não punha no correio. Voltava, guardava tudo. É, foi demais. Nossa, eu tive uma vida. Olha, Andréia, eu não tive aniversário, eu não tive boneca, eu não tive nada assim. E eles queriam perguntar, Natal, assim, nada dessas coisas. Nós não suporto Natal. Ai, Andréia, eu não suporto Natal, porque o Natal na casa dela tinha que ser tradicional. Então tinha que arrumar aquela mesa imensa, aquelas frutas, aquelas comidanças, e tinha que comer só na hora. Nossa, eu odiava aquilo lá. Tanto é que agora eu faço assim, quando nós fazemos alguma coisa, ah, tá pronto. Não, eu peguei esse costume dela, porque a minha mãe ensinou a gente a gostar dela. A gente nunca teve raiva dessa senhora aqui, que era pro duelo. Nunca. Quando a gente nasceu, ela sempre tratou a gente como neta. Vocês conheceram, então. Sim, sim. A gente conviveu muito com ela. A gente passava férias e a gente tratou a gente como neta. Sempre tratou a gente bem. E ela gostava muito, assim, café da manhã, era xícara, tudo bonitinho, cada coisa, o almoço, cada coisa. o Natal, a mesa, e eu peguei isso dela. Mas peraí, como é que vocês chegaram a encontrar essa pessoa depois que a sua mãe saiu? Minha mãe nunca perdeu o contato com ela. Nunca perdeu o contato? Mas aí ela tem filhos, ela teve três filhos. Os filhos dela são irmãos da minha mãe. É contemporâneo? Consideram. É, até ela fala com dois ainda, porque um faleceu. Ela fala com dois, e era o tipo que a gente tinha mais contato e um faleceu. E ela tá viva ainda? Eles tinham consciência disso que estão. Então, muito pouco, porque pelo que minha mãe fala, eles viajam, eles moravam, tipo, minha tia, ela foi criada em convento, meu tio tinha que viajar. Um casou muito cedo, então não tinha tudo aquilo. Eles não ficavam aqui, não, não viam. Eles não tinham, assim, a sabedoria do que passava com um. Ela até ajudava da minha mãe, mas não na frente dele. Não, na frente dele. Ela trabalhava, mas ela era bem cuidada. Antes dela falecer, ela veio aqui, ela precisou vir em São José. Aí essa minha tia, que a gente chama, tem o costume de chamar de tio, porque a gente pegou esse vínculo. Então a minha tia veio trazer, porque ela precisava, ela falou que ela precisava muito, falar com a minha mãe, muito, muito. E foi então que a minha tia ficou sabendo, na real, o que tinha acontecido, porque ela pediu perdão para a minha mãe. Ela veio pedir perdão. Graças a Deus. Graças a Deus. E ela chorava, e a minha tia começou a entender o que tinha acontecido. E aí ela pegou, a minha mãe começou a chorar, e a minha mãe falou, não, a senhora não, fica em paz. E aí depois que a minha mãe perdoou, ela falou, mas eu preciso ouvir da sua boca, que você me perdoa. Aí minha mãe falou que perdoava, e depois passou, acho que nem um mês, né? Ela passou nem um mês, ela logo não fez isso. Sempre, ela nunca, a gente sempre tinha que chamar ela de volta. Mas ela sempre tratou a gente bem. Sempre, sempre. Sempre. A gente ia para a casa dela, a gente tratava. Ela faz férias, ela via, buscava a gente. Aí eu tenho essa mania, tudo meu, na minha casa é assim, é prato, é xícara, o Natal é aquela mesa que minha mãe fala, a única coisa que eu não faço igual a ela é ter que comer meia-noite, que nela a gente ficava quase azul de forma, que a gente ia comer meia-noite. Na minha casa não, na minha casa, comeram. mas vocês, a sua mãe contava para vocês a história. Isso. E vocês convivendo com ela, que era como vó, né? Ela se chamava de vó. Vocês nunca perguntaram nada? Nunca questionaram? Nunca tiveram uma mágoa? Não. Eu acho que a gente não tinha noção realmente, mas quando você cresce, que você vê, nossa, aconteceu isso. quando a gente ouve minha mãe falando, quando eu viajo para o Paraná. Vocês eram muito novinhas. Vocês tinham que idade nessa época? Bom, quando a pôr a gente ia lá em casa? Não, mas não se conta a gente, né? É, porque a gente, ela saía, a gente chegava da escola, ia buscar a gente, era novinha, quando a gente não ia para São Paulo. Desde que eu me conheço por gente, eu nunca perdi o contato com a vó. Ela tratava bem, e não adianta, porque eu não consegui, eu tenho aquele sentimento. Apesar de você nunca sentiu raiva dela. Raiva não adianta, e amor também, dizer que eu não gostava dela, eu amava, porque ela me criou. Ruim e o bom, ela me criou, não me deu educação, ela me deu respeito, sabe, ela me deu tudo de bom, ela me deu, ela foi muito inérgica, sabe? Jamais a gente podia pegar uma, lógico, não tinha precisão de pegar nada também dos outros, então, tudo que ela me ensinou, eu passei para as meninas, sabe? É triste, porque a gente escuta muito, parece que não, e essas são histórias que acontecem muito no Brasil. Acontece, acontece só isso. A Alexandrina tem uma história muito parecida, né amor? Nossa. Parecida. É, e a gente tem conhecido outras pessoas, conhecemos uma senhora também, em Ubatuba, ontem conversamos com uma outra senhora também, com histórias, com muito, muita coisa parecida, com esse sofrimento. Só que você não consegue, meu amor, ter ódio, não dá. Graças a Deus. Eu não consigo, e também não tenho ódio da minha mãe, da minha mãe de verdade. Só que eu tive assim, é muita dor, é muita tristeza, de eu não viver com a minha mãe. eu não tinha precisão de não viver com a minha mãe. Pra nós lá não faltava nada, eu não precisava de ter estudo, e nós lá, a gente ia na escola, nos grupos lá, no Paraná com a mamãe. não passavam fome. Não, não passavam fome, porque a gente tinha de tudo, a gente tinha, é, cavalo, vaca, cabrito, galinha, pato, tinha de tudo, assim, no terreiro, fartura lá. A única coisa que a gente comprava era, acho que, feijão, alguma coisa que também plantasse, eu não tinha tudo. Mas que o pai trabalhava, na Dordigo Jazz, mas quem plantava, quem criava? é que minha mãe, meus tios são bem mais velhos que minha mãe. É. Meus tios são bem mais velhos. Então eram os irmãos mais velhos que cuidavam. É, que tão mais velhos. É, ela era, é uma das mais novas, tem, tem filhos mais novos, mas é, minhas tias cuidavam da minha mãe. Não, não só. Não, o tio Luiz é mais novo que a mãe. É, ele é, dois, dois, mas são dois. Mas a gente, o meu vô, o meu vô de Saini, que pegou uma sobrinha pra criar, então não passava necessidade assim. Tinha condições. Não passava necessidade. Que loucura. Porque a mãe, só minha mãe que foi pra fora. Na verdade, o único que não foi criado lá foi você. Porque todos, todos os filhos, netos, bisnetos, tataranestas, todo mundo lá. Sobrinhos. Foi tudo. Essa, essa minha irmã de criação, que eles pegaram pra criar, ela tinha um cassino no Paraguai. E ela tinha casas de vida também. A mãe dela. Só que a minha mãe amava ela. A minha mãe criou essa minha prima. Só que ela quis ir pra lá, fez tudo isso daí, e aí nasceu essa menina. Daí a minha mãe falou, se você der tua filha no mundo, eu nunca vou te perdoar. Daí ela falou, tia, então eu dou essa menina pra senhora. Daí a mamãe falou, então eu quero ela pra mim. Eu vou registrar no nosso nome, porque eu nunca, porque todo mundo pensava que eu tinha morrido, lá em casa. Daí o papai registrou ela, como filha, então eu tenho essa minha prima, foi minha irmã, minha irmã caçula é ela. Ontem minha mãe falou com ela, falou pra ela. Ela é minha comadre. E como que aconteceu no dia da senhora reencontrar sua família? Reencontrar foi assim, eu fui pro Paraguai, Argentina, uma vez, fui lá conhecer. Mas você tinha que contar das meninas, quando você saiu da avó, porque aí... Ah, daí eu fui morar, fui morar com as meninas, de uma família. Quando você saiu da casa da avó, quando eu saí, fui trabalhar em casa de família, lá o meu patrão fez eu estudar, fazer supletivo, supletivo, lá em Santo Amaro, estudei até a quinta série, lá em Santo Amaro, com o doutor André, ele pagou a escola particular. Mas a senhora foi morar com essas pessoas? Fui morar, saí da dona Angélica, da minha mãe que me as dãs. Quem eram essas pessoas? Não, eu não conhecia, tipo assim, vocês e eu vou trabalhar. Trabalhar em casa de família? É, casa de família. Só que eles eram muito ricos, eles eram engenheiros, médicos, e eu fui trabalhar lá. Daí até a mulher dele, ela tinha a minha idade, fazia aniversário no mesmo dia que eu. Só que ela teve uma bebezinha, a bebezinha me chamava de mãe. E aí, nossa, e eu senti que ela tinha ciúmes daquilo. Aí, fiquei um ano na casa dela e o marido dela falava, você nunca vai sair daqui, eu vou te pagar estudo. Aí, eu contei tudo da minha vida para eles, né? Aí, ele me pôs na escola, no supletivo, lá em Santo Amaro, colégio paralelo, colégio particular, eu estudei lá. Aí, depois eu falei, ah, não, eu vou sair porque a menininha vai se apegar muito comigo, e eu com ela, e a gente vai sofrer, e eu não quero sofrer mais. Então, foi horrível para sair, essa gente, não queriam. Aí, eu fui morar com essas meninas, com duas amigas, com três, duas amigas minhas, fui morar, a gente alugou um apartamento, lá na Santa Efigênia, em São Paulo, junto com os parentes dela, assim, tudo conhecido. nós nos conhecemos na escola, daí eu fui morar com elas. Tá bom. Aí a tia dela falou, eu viro quando você, daí eu saí também da dona Silvinha, lá da casa de família, e fui para Pompeia, na Metalúrgica. aí quando chegou as minhas séries, a tia das meninas falou, ela morreu domingo passado, até essa tia Nicinha, nossa, foi demais para mim. Aí ela pegou e falou assim, vamos viajar. Eu falei, ah, para onde você quer ir? Ela falou, eu quero sair para fora. Aí nós fomos até o Paraguai, para fora, Paraguai é aqui mesmo, né? Fomos até o Paraguai, do Paraguai, fomos na Argentina, em Foz, fomos passear por lá, sabe? Daí quando a gente vinha vendo, quando chegou em Guarapuá, eu falei, tia Nicinha, eu vou ficar aqui, eu vou procurar minha família aqui. Ela falou, você está ficando louca, menina. Não, tia Nicinha, pode ir embora, que eu desci do ônibus lá em Guarapuá. Falei, eu vou procurar. Fiquei o dia inteiro andando. Aí fui no cemitério, onde esse meu irmão queimado, que morreu queimado, foi enterrado. Daí eu cheguei lá, fui lá na... Ah, não o lugar lá onde ele fazia as papelações? É, deve ser a papelação. Fui lá, contei tudo a história para o Sr. Vicente, né? Eu falei, eu sou irmã dele, mas aconteceu isso e isso, assim. Aí ele foi ver lá no livro. Ele sabia de tudo, né? Lá, ele falou, é, o José Nogueira, né? Que morreu em cinco na caldeira, me levou na cova dele. Daí eu contei tudo da minha vida para ele, o que eu estava fazendo lá. Aí eu falei, eu não tenho mais contato, com a minha família há anos e anos e anos. Daí eu falei assim, só que eu gostaria de deixar uma carta, porque se um dia alguém aparecer aqui, o senhor dá essa carta, fala que eu estou em São Paulo, que eu estou viva e que eu vim procurar eles. Fia, aí eu passei na frente da minha casa, assim, procurando eles, e a minha mãe me viu, a minha mãe falou, nossa, falou lá para os outros, essa menina me lembra a minha filha, mas a minha filha já está morta há muito tempo. porque como a outra não deu notícias, eles achavam que minha mãe tinha morrido. tinha morrido, né? Tá bom, fia. Daí, fui embora, daí, fui na rádio, coloquei na rádio, a minha mãe era ela evangélica, e uma amiga dela pegou e falou, você vê como a simplicidade é cruel, né, fia? É, Lucrécia, falou na rádio aí, uma moça que está procurando a família, eu até pensei no caso de vocês. Aí, minha mãe falou, não, mas a minha filha já morreu há muitos anos, e ficou isso por isso. Aí, eu deixei a carta no cemitério e voltei embora para São Paulo. Aí, quando foi em abril, tocou o telefone, deixei o telefone da filha, deixei tudo direitinho, tocou o telefone, daí, o meu patrão falou, neguinha, telefone para você lá de Guarapuá, meu irmão teu. Falei, meu irmão? Eu não tenho, Hildo. Ele falou, tá lá, você pode ir, vai lá em cima atender no escritório. Fui lá, meu irmão tinha ido no cemitério, só que, quando eu fui para o cemitério, morreu o José Nogueira, que era meu irmão, e o José Junqueira. Eu arrumei o túmulo do José Junqueira, pintei tudo, paguei, deixei dinheiro, estava tudo abandonado, deixei o do meu irmão, mas eu pensei que fosse do meu irmão. aí deixei dinheiro lá para o homem, falei para o homem que todo ano eu ia lá, seu Vicente, falei, só cuida o cemitério aqui, pintei tudo. Quando meu irmão chegou lá, ele foi lá, aí o meu irmão falou assim, nossa, os parentes dele veio aqui e arrumou o cemitério, eles fizeram as cinco covas, assim, a parrazinho, daí o seu Vicente falou, não, aqui veio uma moça, ela mora em São Paulo, e ela deixou essa carta aqui, ela foi embora há muito tempo, daí, aí falou o nome, eu viro, só que aí meu tio falou assim, ah, eu tenho uma irmã, eu viro, mas ela já morreu, ela já morreu, aí ele falou, não, ela deixou uma carta aqui, aí meu tio, é eles mesmo que contaram para a gente, aí ele voltou para casa, foram todo mundo ler a carta, viram que era ela, e aí entraram em contato com ela, é, aí ligaram na firma, daí o meu patrão falou assim, ele foi, André, é toda vez ela chora, toda vez, ele me deu 15 dias, André, de para mim ver minha família, ele pagou todinha a minha passagem, ele pagou, me deu dinheiro para mim, viajar para lá, ficar quanto tempo quisesse, aí, quando eu cheguei lá, a mãe não acreditou, a mãe falou, aí foi aquela assim, aquela emoção, aquela alegria, aquela tristeza, aquele não acredito, mas foi muito triste, muito, muito, muito triste, seu pai era vivo ainda, papai era vivo e mãe era vivo, aí depois de 4 anos, minha mãe faleceu, mas eu ia todo ano, eu ia para lá, sabe, ficar com ela lá, com eles, aí eu ficava, aí o meu patrão, toda vez que eu queria viajar, porque ele sabia de tudo também, eu nunca escondi minha vida, para ninguém não, aí ele pegou e falou assim, não, e eu trabalhava na firma, nessa metalúrgica, eu não tinha dia, não tinha domingo, não tinha feriado, não tinha nada, às vezes a gente varava, de noite assim, semanas trabalhando, fazendo assim, som para entregar para o Brasil inteirinho, então comigo podia contar qualquer hora, e eles também, nós só podia contar com eles qualquer hora, o que precisasse, eles estavam ali para ajudar a gente, daí ele falou assim, o dia, e quando você quiser ir para a tua família, você vai, fica o tempo que você quiser, daí eu ia lá para casa, ficava 15 dias, sabe, assim, quanto dava para não ficar, eu ficava lá com a mãe, mas daí, depois de quatro anos, ela morreu, sim, sim, Música Música Música